Essa é a sapato mexer a bunda, cachorra Vai, ah, 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 vai E aí, DJ, INSP O navinha safadinha já tá cheia de tesão Vai arrasta a buceta na pista Vai arrasta a buceta na pista Então vai com a banda em cima Arrasta a tchaca na chão Toma só pirocadão, amassa pirocadão Com a cueca da calve, o base rato na mão Pega a visão do moleque que é mídia Tá fechado é quando a pica Vai, ja fechado é quando a pica Essa é só pra tu mexer a bunda, cachorra Vai, ah, ah, vai E aí, DJ, que esse pé? O novinha safadinha já tá cheia de tesão Vai, arrasta a buceta na pista Vai, arrasta a buceta na pista Vai, arrasta a buceta na chão Então vai com a banda em cima Arrasta a tchaca na chão Então vai com a banda em cima Arrasta a tchaca na chão Toma só piracadão Amar só piracadão O dentro da voz é tal O a cueca da cao Viu, base rato na mão Pega a visão do moleque querem mídia Ó Amém.